Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou a representante ilegal da Loteria Nogueira e venho aqui pedir pra vocês, a população de Petrolândia, um pouco mais de paciência e de organização pra poder receber seus benefícios. De antemãos, eu quero informar que as pessoas que já estão liberados seus benefícios agora no mês de abril, vocês têm até 90 dias pra receber, ou seja, vocês têm até julho deste ano pra receber os benefícios. Então, assim, vocês têm um tempo pra poder realizar esses saques. E nós estamos fazendo um trabalho conjunto, nós da Loteria Nogueira, a Prefeitura de Petrolândia, a Promotoria Pública, os policiais militares, os guardas municipais e o Cadastro Único, que nós somos uma parceria pra poder tentar nos organizar, pra poder realizar os pagamentos de todos, porque a gente quer pagar todo mundo, mas pra isso a gente conta também com a colaboração de todos. Então, vamos se organizar melhor, vamos respeitar o isolamento. De frente à Loteria e nas calçadas, tem o distanciamento que precisa ser necessário pra poder a gente fazer o nosso trabalho e ninguém correr risco de pegar essa doença que está assolando o nosso país. Eu quero informar que eu sou profissional de saúde, eu sou enfermeira e a gente também tem que levar em consideração que todos nós podemos ter, adquirir essa doença horrível que está matando muita gente. Então, se só tem um beneficiário na família, então vá só você, não precisa ir outra pessoa, nem criança, nem idoso, porque essas são as fachetárias que mais são acometidas, ou seja, que tem mais condições de pegar essa doença. Então, assim, fiquem em casa. É um apelo que a gente faz, porque ainda não existem casos no nosso município, mas tem próximo às nossas localidades. Então, minha gente, fiquem em casa, evitem estar lá. Tem pessoas que vão só pra passear, só pra se aglomerar mais. Então, não há necessidade disso. Vão só quem realmente vai receber, porque no final vai dar tudo certo, todos vão receber seus benefícios e nós vamos ficar isentos dessa doença que está assolando todos nós e estão deixando todos nós comendo. Para maiores informações em relação a esse auxílio emergencial, tem uma tenda do Cadastro Único que tem lá pessoas que estão aptas a dar essas informações a vocês, que também está disponibilizando um telefone que está aparecendo aqui na tela. Vocês também podem procurar informações no site da Caixa Econômica e também pelo número 111. Vocês vão ter todas essas informações. Eu conto com a colaboração de todos e vamos confiantes de que tudo isso vai passar e que nossa vida vai voltar ao normal o quanto antes. Obrigada.